Olá, o Conectado está no ar na Mega TV e também pela internet no megatv.com.br. Está começando a nossa edição sobre política internacional. Os principais fatos do mundo são analisados aqui pelo nosso convidado especial, cientista político e analista de conflitos internacionais, Reni Oziko Kie. Boa tarde, Reni. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. O nosso tema de hoje é a crise na Grécia. O país não pagou a dívida de 1 bilhão e 600 milhões de euros, que venceu no último dia 30 de junho. E agora o governo vai realizar um referendo para decidir se aceita ou não as exigências do Fundo Monetário Internacional. Reni, o clima na Grécia está bem quente, né? A novela não termina, Silvia, mas está ficando pior. É isso aí, está começando o Conectado. Fique com a gente. Reni, vamos começar. Eu queria te pedir para você dar uma explicação, até didática, né? Porque durante toda a semana, todos acompanhamos nos principais manchetes de jornais, pela internet, o que está acontecendo com a Grécia. A gente leva um susto, né? Nossa, a Grécia, a gente imagina a Grécia. De repente, a Grécia não pagou a conta, deu um calote. Explica para a gente, didaticamente, para a gente entender direitinho o que está acontecendo na Grécia. Bom, então vamos do começo. A situação na Grécia, ela vem se deteriorando ao longo dos anos. Ela não consegue pagar as suas contas. Ela gasta muito dinheiro. O governo está inchado, as instituições públicas. Você tem pensão, tem ajuda do governo. Muito aposentado lá. Tem muita gente que depende, que vive as custas do Estado e não tem como o Estado sustentar tudo isso. Você tem um monte de atividades que o governo quer prover esses serviços, ele também não consegue fazer isso. Então, o governo deve dinheiro há muito tempo. Não consegue arrecadar direito, não cobra impostos, tem que acabar com o privilégio de outras pessoas que não é mais sustentável. Tudo isso foi chegando num momento de deterioração, onde você vem com a crise de 2008 e aquilo piora mais ainda. Aí a comunidade internacional, que são os credores internacionais, sejam bancos privados, investidores privados, o FMI e o Banco Central Europeu, eles se juntam e falam, bom, vocês estão devendo dinheiro para nós e agora a gente precisa fazer alguma coisa. E aí decidem ajudar e dão dinheiro para a Grécia em troca de que ela se reforme ou transforme essas práticas que levaram ela a chegar na situação que ela está em primeiro lugar. O problema é que os gregos, essas medidas são dolorosas. Dolorosas como? São medidas de austeridade. Que falam, a população acaba sofrendo de que forma? Porque assim, tem um monte de gente que é funcionário público. Aí você vai cortar esse funcionalismo, você vai diminuir o número, então pessoas vão ficar desempregadas. Você vai tirar benefícios. Por exemplo, aqui no Brasil seria, vou diminuir o valor do Bolsa Família, coisas assim, programas sociais, programas de aposentadoria. Vamos dar a data da aposentadoria, então agora não vai se aposentar esse ano. Então, esses benefícios sociais que o governo normalmente dá para as pessoas, eles vão ter que ser alterados. Justamente para pagar a conta, para sair do buraco. Isso, para fechar, para estancar o sangramento, porque eu estou gastando mais do que eu devo. E eu estou já vivendo do dinheiro emprestado dos outros, porque já chegou numa situação crítica. Então, os outros falaram, tá bom, eu te empresto dinheiro para te salvar se você fizer a sua lição de casa. E aí a lição de casa são essas medidas de austeridade, só que elas são duras, porque elas mudam a vida das pessoas. E não tem saída, elas vão ter que aceitar isso. De repente, ela guardou dinheiro para se aposentar, ela vai ter que esperar, ela vai poder se aposentar. De repente, o dinheiro que ela guardou não vai estar lá para ela se aposentar, ou ela vai perder o emprego. Então, essa situação é que é muito difícil de vender isso politicamente no país. Então, a Grécia não fez essa lição de casa e acabou não pagando, no caso, a prestação que teria que pagar. Porque não é tudo, a dívida é enorme. É enorme. E, na verdade, essa dívida que ela não pagou agora, que ela atrasou o pagamento, mas isso já é um calote, já é entendido como calote. O FMI falou, não, não é bem um calote, ela está em atraso. É uma questão semântica, ou de que palavras que você vai usar, mas, afinal das contas, ela não pagou. Não é a pior de todas, porque ela tem uma dívida no fim de julho, vencendo com o Banco Central Europeu, que são de 3 bilhões de euros. E essa, sim, é muito maior, muito mais grave, e aí já vai começar a coisa a se deteriorar. Então, ela tem que arrumar uma saída. Então, ela precisa assinar um acordo com os seus credores. E aí, na negociação do acordo, a coisa não evoluiu. E aí, o primeiro-ministro vai lá e chama a população para um referendo. O que ele quer? O que o Cipras quer nesse referendo? Então, ele quer compartilhar essa decisão com a população. Vamos continuar enxugando tudo? Qual que é realmente? Não, ele defende que não existam medidas de austeridade. Ele quer virar para a população, olha, vocês me elegeram, vocês não aguentam mais medidas de austeridade. Então, veja bem, os europeus, o acordo que eles estão nos oferecendo é um acordo de austeridade. Então, eu quero que vocês, população grega, decidam se vocês concordam ou não com essa negociação. Vocês vão aguentar essas medidas? Isso. E aí, ele está dizendo, votem pelo não. Que não vão aguentar. Digam que vocês não querem, não aceitam esse acordo. O problema é que o referendo foi decidido na última hora e aí não deu tempo da população entender exatamente o que está em jogo e quais são as consequências. É isso que eu estou tentando entender. É vago, a proposta da pergunta é vaga, ela diz, você aceita ou não? Tá bom, e aí? E se eu disser não, o que significa isso? Os europeus vêm do lado de fora e falam o seguinte, olha, gregos, se vocês votarem pelo não, vocês vão sair da União Europeia. Vão sair da zona do euro e da União Europeia. E aí, o governo grego vira e fala assim, não, nada disso, vocês só estão dizendo não para o acordo. Então, os gregos, eles não sabem o que está acontecendo, eles estão na dúvida, eles estão assustados. Mas quem está falando a verdade para mim? Eu vou sair ou não vou? A preocupação da população grega é em sair da zona do euro ou sofrer as medidas de austeridade? Então, aí é um outro problema que os gregos não querem aceitar a realidade, eles querem tudo. Eles querem ficar na zona do euro, não querem fazer reformas, não querem sofrer com as reformas, eles querem o mundo perfeito. Eles querem estar dentro do euro, mas não serem competitivos como a Alemanha, não serem dinâmicos como os outros países, terem os seus benefícios, continuar recebendo ajuda dos outros para salvar eles da dívida. Enfim, não dá para ter tudo. Então, os gregos precisam escolher o que eles querem. E querer ficar dentro do euro demanda que eles transformem a maneira como o seu país é conduzido, em questões políticas, econômicas e sociais. Então, essa escolha é que os gregos ainda não entenderam. Muito bem, vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com o Reni Osico Kie no nosso Conectado. Fica por aí, até já. Conectado está de volta com o Reni Osico Kie, analisando hoje a crise da Grécia. Reni, o que vai acontecer? Qual é a chance da Grécia realmente sair da zona do euro? Qual o impacto que isso pode causar? E se acontecer, como é feito o processo? Bom, a chance depende do referendo. Se votarem pelo não, a chance de sair é muito maior. Se votarem pelo sim, o problema só vai ser jogado para frente. Sim, aceitamos as medidas de austeridade e vamos continuar tentando. Uma coisa é dizer que aceita e outra coisa é ir lá e fazer de verdade. Esse é o problema. Até agora, os gregos já disseram que aceitavam algumas coisas e nunca implementaram. E a situação só está desse jeito porque não foi implementado. Então, você tem um problema aí. Precisa ver se vai ser implementado. Então, dizer que sim, votar no sim, não resolveu o problema. É, aparentemente, você congela ele para ver se ele vai ser resolvido lá na frente. Se disser que não, aí a chance de sair é maior, muito maior. Se sair, o que acontece? As consequências econômicas talvez não sejam mais tão grandes porque já tem muita gente aceitando que essa situação possa acontecer. Então, vários dos credores já se prepararam para a Grécia dar um calote total. Tipo assim, a dívida da Grécia é quanto, total? É, ordem de bilhões, centenas de bilhões. Tá, aí se ele sai da zona do euro, ele não precisa pagar? Tipo, olha, eu não tenho dinheiro, não vou pagar, não paga para ninguém, para banco nenhum. Aí consegue viver do próprio sustento do país, é isso? É, aí ele vai criar uma moeda dele, e aí a moeda dele vai valer bem menos. Quando ela tiver um valor, for muito mais desvalorizada, os produtos gregos vão ser mais competitivos. Então, talvez a economia comece a andar melhor. Então, essa é uma saída. Você tem outros problemas que é um contágio do fato de você tirar um país da zona do euro. O que acontece? Porque aí a Espanha, Portugal, Irlanda, que são países que também estão passando por uma crise e vão ter eleições, vão virar e os partidos que são anti-austeridade em cada um desses países vão virar e vão falar assim, ó, tá vendo o que aconteceu com a Grécia? Eles melhoraram. E aí vai começar a cogitar a ideia para todo mundo de que, de repente, sair do euro não é tão ruim. Tem um jornal, inclusive, que estava mostrando hoje na internet, mostrando o premier alemão, que, tipo assim, faz cinco anos que eles sugam a gente, os gregos falando, entendeu? Então, estão passando também uma ideia de que não é tão bom assim ficar na zona do euro. Sim, essa é uma discussão difícil, enfim, tem argumentos bons para os dois lados. Por um ponto de vista, não, não é tão bom. Mas, por outro, você está dentro de uma grande comunidade, de um mercado comum, você faz parte dessa evolução da Europa e você ficar de fora não é legal quando todo mundo quer entrar. Mas o projeto europeu, ele tem um monte de falhas. Falhas dessa ideia de governança, de, por exemplo, um país está devendo, então, você transfere os impostos de um para o outro, porque não é uma verdadeira federação, né? Não é um governo supranacional, onde a autoridade europeia tem poder de mudar as coisas que estão erradas dentro de cada um dos países. Então, tudo isso complica. Mas, voltando para a ideia das consequências, então, você pode, de repente, fazer o projeto europeu inteiro e ir pelo ralo. Porque vários países podem começar a pensar em desistir da União Europeia. Que é um dominó, quer dizer, sai, a Portugal fala, também não vou pagar, saio, a Espanha também não sai. E aí, acabou isso. Isso não é de interesse, pelo menos, para quem? Para a Alemanha? Para a Alemanha, para a França, para os grandes, não é do interesse deles. Aí, de repente, uma Inglaterra que viu e falou, ah, essa União Europeia já não é mais aquela coisa tão forte, né? A Grã-Bretanha, o Reino Unido. E o Reino Unido vai ter um referendo para decidir se ele quer ficar dentro ou não. Então, isso coloca o Cipras numa posição melhor. Se a escolha for essa, se a escolha da população for essa, só que a população grega não quer sair da zona do euro. Então, aí que é o problema. A gente tem umas outras consequências ainda do ponto de vista geopolítico, que são interessantes. A localização geográfica da Grécia, e ela fazendo parte dessa aliança, porque a União Europeia, ela não é só um bloco econômico, ela é uma aliança de países que, na sua forma militar, está representada de muitas maneiras pela OTAN. Então, por exemplo, todas as imigrações ilegais que acontecem, a Grécia é uma das portas de entrada. De repente, você perder a Grécia, então é um país que hoje entra muito imigrante ilegal e que não vai fazer mais parte dessa zona comum. Então, você vai ter muito menos influência sobre a Grécia num lugar onde é estratégico para você ter uma crise de imigração como a Europa está sofrendo hoje. Esse é um problema. Você tem toda a questão energética que, por a Grécia ser a porta de entrada da Europa ali, próxima à Turquia e próxima a todo o gás ou o petróleo que vem do Mar Cáspio, que vem da Rússia, vem do Azerbaijão, tem que passar pela Grécia. Mas se a Grécia não é mais membro da União Europeia, as alianças dela são diferentes. Então, os interesses da Grécia pode ser não permitir que esse gás chegue na Europa. Pode ser que os russos ajudem os gregos. A Grécia é uma peça importante na União Europeia? Bastante, tanto que os americanos vieram a público e estão fazendo pressão para os europeus não deixem a Grécia sair. Porque vão existir complicações estratégicas, políticas, geopolíticas, militares, energéticas. Então, ajudem mais a Grécia para ela não sair. Ela não pode sair de jeito nenhum. Se ela sair, ela sairia da zona do euro. E aí os Estados Unidos e a União Europeia vão fazer questão de falar olha, você continua sendo parte do bloco da União Europeia, só não tem a moeda. E você continua fazendo parte da OTAN. Nós não queremos que você se aproxime nem de Turquia, nem de Rússia, nem de China, nem de ninguém. Você tem que continuar sendo parte da nossa aliança, do nosso grupo. Então, essa é uma repercussão, um problema caso a Grécia saia. Na sua opinião, só para a gente terminar, o que é melhor para a Grécia? O não ou o sim no referendo? Essa é difícil. Eu acho que se os gregos quiserem ficar na União Europeia, eles vão ter que votar pelo sim. Aí é melhor o sim. Mas o sim, parece que é o não. O não, o não vai ser muito difícil, vai ser mais crise. Por um outro lado, talvez, você bate no fundo do poço e depois só tem melhora. Talvez a Grécia ainda não chegou no fundo do poço, ela ainda precisa sofrer mais para encontrar esse momento de ressurgimento. Bom, o referendo acontece nesse domingo, 5 de julho, e vamos aguardar então. Reni, obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, Silvia. Boa tarde a todos.